Gente, eu tô perdida. Esse tal de Hever era um lucro, né, gente? Ele me empurrou ali na bola. Eu até tentei avisar pros outros, eu falei, seu juiz, eu acho que ele empurrou. Gente, que homem zarrão, gente, que bem me empurrando. Eu não posso fazer nada. Gente. Aê! Muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Começamos com esse áudio exclusivo. Exclusivo não, porque todos vocês já devem ter recebido no WhatsApp do zagueiro do Fluminense lá, após a falta, a suposta falta do Hever. Bom jogo de homem, né? Quer jogar, vai jogar. Então eu não vou falar tênis, senão o pessoal joga tênis, principalmente o presidente Alex, presidente do meu grupo de WhatsApp favorito, vai ficar puto comigo. Mas vai jogar um jogo sem contato físico, sei lá, mas acho que não seria de bom tom, né? Mas enfim, é isso. Flamengo campeão carioca, mais uma vez. Passamos em branco dois anos. Tem aquela, ah, três anos sem título. Mas ganhamos o título em 2014, ficamos em 2015, 16, 100. Espero que não aconteça mais, a gente sempre tem que ganhar alguma coisa no ano. Em 2017, Flamengo campeão estadual invicto, doutrinando a arco-irizada. O jogo foi bacana, né? Os dois jogos, é uma pena, dá até uma certa, aquela pré-nostalgia, né? Porque agora só tem Fla-Flu em final, pela frequência com que elas costumam aparecer na final, lá para 2039. O que é triste. Tá aí o trabalho do Zé Ricardo, né? Questionado, questionado, tudo bem. Essa talvez seja a primeira competição em que ele está desde o início, né? No comando da equipe, com certeza a primeira, né? Que ele faz uma pré-temporada. É porque ano passado ele entrou, já estava no Brasileiro, a Copa do Brasil já estava rolando. A Sul-Americana, né? A Sul-Americana, aquela eliminação lá, lamentável para o Palestino. Uma questão de prioridade ali, né? De escolher priorizar uma competição ou outra. Mas, enfim, o trabalho do Zé Ricardo, os números mostram que estão bem. Hoje em dia está todo mundo, né? O pessoal da Flato Ita está mais calmo. Ninguém está xingando o Márcio Araújo, que inclusive foi o jogador, provavelmente, que teve um tsunami gritado mais alto, né? Antes do Fla-Flu. Talvez ele, o Guerreiro. Acho que sim, né? E o que é que nós temos aqui? Peraí, acho que eu perdi o negócio aqui. Vamos ver aqui. Ah, achei. É esse aqui. Que tem dois roteiros que eu vou gravar também aquele programa sobre o rádio, né? Na seleção do Carioca, teve quatro do Flamengo, Guerreiro, Heber, Trauco e Diego. Teve dois do Vasco, Martin Silva e Douglas. E o resto, todo do Fluminense. O Fluminense realmente fez uma boa competição. A Bel está com um time bacana nas mãos aí. É que é Fla-Flu. E como eles dizem, só que eles dizem por lá do contrário, vencer Fla-Flu é normal. Então nós vencemos. Tem também, vocês devem ter recebido aí um GIF do... Um GIF ou um vídeo. Eu recebi GIF, mas já vi vídeo também. Do Tricolor rasgando a blusa lá nas arquibancadas. É lamentável, né? Rasgar a blusa, tirar a blusa, o pessoal queima, diz que nunca mais vai usar. É uma atitude de torcedor realmente, como reza as redes sociais atualmente, torcedor Nutella, né? Não pode rasgar a blusa do time de coração. Bom, teve lances emblemáticos do jogo, né? Porque assim, o Fluminense acabou com a vantagem do Flamengo logo no começo, né? Aí a gente ficou meio tenso. Vamos admitir que a gente ficou meio tenso. E à medida que o tempo foi passando, né? Todo mundo deve ter ficado assim. Ao meu redor eu via muita gente comentando do Maracanã. Eu não ia ao jogo, acabou brotando o ingresso. Milagroso, obrigado ao presidente Alex. É sobre aquela questão do muralha nos pênaltis, né? Que ele, pelo menos até o momento, não demonstrou ter muita... Muitos números positivos. Na verdade, não demonstrou número positivo nenhum, né? Toda vez teve pênalti, teve aquela disputa de pênalti com o Fluminense que ele foi mal. Teve também reclamando daquele pênalti do Nenê. Mas, pô, o Nenê quase não perde pênalti, né? Aquele pênalti inventado no final daquele jogo contra o Vasco. Quase não perde pênalti e aí tomou. Mas, enfim, coloca ele, né? Muita gente comentando, pô, se for para os pênaltis vai ser bravo. Se for para os pênaltis vai ser bravo. Mas aí, para ficar mais gostoso, né? Aquela... Gol do Guerreiro no final. Expulsão do goleiro. Gol do Rodinei mais uma vez sendo personagem decisivo. E é Flamengo campeão estadual. Como eu citei... Aliás, quando vocês verem, ensinando não, porque vai entrar na madrugada de terça para a quarta. Como eu cito no texto da filial literária do Boteco. É campeão, é campeão, é campeão. Pô, basta. A gente não tem muito tempo. Já nem para virar a chave. Para virar o chaveiro, né? Porque é muita competição. E já tem Copa do Brasil. É muito bom já entrar nas oitavas. Melhor ainda pegar um adversário, dentre as possibilidades, sem querer mais precisar ninguém, mas dentre as possibilidades. Um dos adversários mais legais para a gente pegar, né? Mas tem que ficar de olho vivo, né? Porque os caras, para eles é final de Copa do Mundo. Não vir para cá tentar segurar um empate. Ou quem sabe perder por um golzinho de diferença. De repente eles marcarem o gol para eles seria muito importante. Ficar de olho vivo a gente também não está podendo ter. A gente tem que ter a soberba. Mas a gente tem que lembrar que ano passado foi a eliminação palestino, Fortaleza, né? Então, tem que ficar de olho aberto para não ser eliminado precocemente. A gente quer mais. Vamos ver mais quantos. A gente ainda tem quatro coisas aí pela frente, né? Tem Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e aquela chatice da Primeira Liga. Pelo menos um desses a gente tem que arrastar, né? Eu diria que pelo menos dois. Mas tudo bem, vamos manter a humildade. Se é que isso é possível. De coisas engraçadas no jogo também teve aquele gol que o Saraújo quase faz. Que ia ser aquela coisa bizarra para ter um apocalipse na Flá Twitter. E também a questão do Rodinei, né? Aquela blusa lá que ele tirou. Aquilo eu preciso defender. Depois, no outro dia, o rapaz foi até lá devolver no Globo Esporte a blusa e tal. Foi localizada pelo Eric Faria. Mas eu vou defender. Bom, jogador do Flamengo. Ele faz o gol do título. Tira a blusa. Corre para a galera com a blusa assim. Ele está dando a blusa. Ninguém tomou. Depois ainda ficou assim. Devolve a blusa. Mas ali, ali não tem jeito. Mas de qualquer forma, já está tudo resolvido. E um amigo meu, Davi, estava do meu lado. Aí ele viu no Twitter, assim, em alguma rede social que tinham roubado a camisa do Rodinei. Ele falou, caralho, roubaram o Rodinei. Isso aqui é Flamengo pra caralho, porra. Festa na favela. E aí, atitudes louváveis do Abel, que comentou daquela suposta falta que a gente bem viu aí o depoimento do jogador do Fluminense aí no áudio inicial desse vídeo. O jogador do Fluminense parabenizou o Flamengo. Aí tem torcedor do Fluminense, dizendo, inclusive, o blogueiro do Fluminense no GE, que resolveu simplificar a coisa naquela frase choramingosa tradicional do foi roubo, foi roubado, né, aquela coisa de criança. Ah, foi roubado. Enfim, ganhamos, o choro é livre, Flamengo campeão, o primeiro degrau rumo a outras conquistas para a temporada. Esperamos que outras conquistas daqui pra frente. Agora que a esmurfada já vem indo muito bem nas finanças, muito bem nas planilhas Excel, muito bem no Marte e tal. Mas que tava meio incomodando esta, não uma virgindade absoluta, mas uma... Esse jejum de títulos aí, teve 2013, que já era essa galera. 2013 ainda era lá o Valim, que ainda tava, né, mas não foi, a gente ganhou naquela verdade absoluta do plantar bola do aqui é Flamengo. Não teve planejamento nenhum, aquele ano foi uma zona do caralho que a gente ganhou, porque é Flamengo. Teve estadual 2014 e depois desse longo período para o Flamengo, para muitos times aí nem tanto, mas para o Flamengo ficar... foram duas temporadas, mas três anos sem gritar campeão é muita coisa. Então agora, com mais calma, assim, esse peso de uma tonelada nos ombros, vamos lá seguir com o trabalho e ver aí a janela do meio do ano, ver se vem mais alguém, né, já voltaram a falar do Everton Ribeiro. E é isso. Teve também no clássico um mimimi, um mimimi chato da torcida do Vasco, porque o Milton Mendes foi ao jogo. Ele costuma aos jogos, né, aos jogos, eu já vi ele em outro jogo aí, talvez, acho que no Botafogo Fluminense, sei lá, acho que foi isso. Ele costuma aí, foi, e segundo o próprio disse, não conseguiu arrumar o camarote, foi lá. E também, pô, o cara tem direito de ver como é que é comemorar um título no Maracanã, né, porque o Vasco não vai rolar. Vai ter jogo lá de fuga do Z4, mas não é exato, vai encher, mas não é a mesma coisa, né. Então, Milton Mendes, isso aí, mais novo rubro-negro aí, boa sorte no comando do Vasco. Você já viu como é que é, né, já viu como é que é. Milton Mendes chegou com a fama de ser meio turrão, né, meio grosseiro, eu tô gostando muito das entrevistas dele, tô achando ele bacana. Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, bom, sem querer, sem querer me gabar, mas as duas filhares do Boteco anteciparam que a negociação desse Júnior saiu bem antes. Eu tava sabendo do negócio aí, tava sabendo do negócio aí, mas fiquei muito feliz de saber, tá bom, se ele só vai no meio de 2018 mesmo, se isso realmente for verdade, ele só for no meio de 2018, ainda tem Brasileirão todo esse ano, Copa do Brasil, ainda tem no ano que vem o Carioqueta e tal, pra gente ganhar de novo essa porra, e tem toda a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, bem legal, né, já vai ser incorporado ao elenco profissional, bacana. Assim, não tem como segurar mesmo, né, um rio de dinheiro, tomara que a diretoria use bem esse dinheiro, não só para pagar dívidas, como também para reforçar mais e mais o elenco. A ilha, pelo que gê, né, o Bandeira bateu no peito que disse que o jogo ia ser lá, contra o Atlético de Goiânia, vai ser no Maracanã, e algumas imagens mostraram que era muito otimismo que o jogo pudesse ser lá, ainda tem bastante coisa pra fazer, não vamos ver, né, foi meio um balde de água fria, porque não pode jogar nunca lá, já não jogou o Carioca, no Brasileiro o Jeppe não quer que jogue contra um monte de gente lá, coisa que o Flamengo já fez em outras oportunidades, na era pré-Botafogo alugar lá, teve Flamengo e Santos, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Santos teve, acho que teve, Flamengo e Corinthians, teve Flamengo e São Paulo, se não me engano, e teve. Agora estão mais, 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 não pode isso, não pode aquilo, mas enfim, vamos esperar. E o convite mais uma vez aí, o pessoal aí que quiser ligar, colar aí na liga do Boteco do Flamengo, no Cartola, tá chegando o Cartola aí, vai começar a nossa depressão, e a liga é aberta, é só chegar lá, e teremos, espero que premiações, já falei em outro vídeo, mas vamos repetir, premiações materiais, caneta, chaveiro, arcoerizada, pode participar também, mas no começo aqueles prêmios não materiais, vai ter o campeão do mês, poder ter um espaço pra ele poder botar lá no GE e sambar na cara da sociedade cartoleira. No mais, é só isso mesmo, muito obrigado pela passagem de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.